Um abraço importante na história do Brasil, mas infelizmente ele está deixando de se comportar como ex-presidente da República, de todos os brasileiros, está optando pelo papel de um líder de facção. Ele é bom para a história dele. Eu gosto do Lula, eu era acusado no PSTV de ser amigo demais do Lula. Eu sou o Lula, meu companheiro de jogar bola. Era o lateral esquerdo reserva do meu time, que de vez em quando eu botava para jogar antes dele ser qualquer coisa, antes de ser presidente da República. Eu gosto pessoalmente do Lula, mas eu acho que ele, nesse momento, poderia estar com o ex-presidente da República. Chefe de Estado. Chefe de Estado. Olha, o Lula é um cara extremamente querido fora do Brasil, é uma referência pela história, pela biografia dele. Podia estar ocupando um papel internacional importante para o Brasil. Liderança, nós temos questões internacionais, essa coisa da valorização da África, do desenvolvimento da África, nessa questão da fome. Ele tem legitimidade para tratar a política, eu reconheço. Ele é o topo ser líder de uma facção. Apoiar candidatos do seu partido, eu acho normal. Mas se apoiar candidatos com ataques tão violentos, pessoais, adversários, porque são adversários, está a altura da biografia dele. Manaus é um exemplo, Salvador é outro exemplo. Por aí afora, mesmo em Belo Horizonte, tem críticas muito duras para o Fernando Henrique, não a mim pessoalmente. O senhor concorda com o ciclo do PT e de Lula? O senhor acha que, talvez, esse ciclo mesmo, sem Lula, com o PSDB, fica mais fácil, se ganhar uma eleição de Lula? Há um cansaço do Brasil em relação à forma de agir do PT. Nessas eleições está ficando muito claro. Porque o PT perdeu a capacidade de iniciativa. Eu vou repetir para vocês o que eu disse, o PT abriu mão, a Bidipude tem um projeto de país reformador que avançasse na busca da competitividade do Brasil, que fosse mais generoso com os municípios e com os estados para se contentar em ter exclusivamente um projeto de poder. O que o PT tem hoje é um projeto de poder e para isso se vale tudo, todo mundo para dentro. Então, eu acho que um período, vou falar uma coisa para vocês aqui...